Música Esse é o Gate2Gate e eu sou o Rodrigo, estamos em Paris, mas antes de continuarmos o vídeo, que tal você já aproveitar para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades. Estou pegando o metrô na Estação Esplanada La Défense, que fica na frente do hotel em que estou hospedado, e vou em direção a Champs-Elysées. Música O Arco do Triunfo é um icônico monumento em Paris. Construído no século XIX, ele homenageia as vitórias militares francesas e os soldados falecidos. Com 50 metros de altura, o arco é famoso por sua arquitetura imponente e esculturas detalhadas. Localizado na Avenida Champs-Elysées, é um importante marco histórico e atração turística da cidade. A Avenida Champs-Elysées é uma famosa via em Paris, muito extensa e larga, conhecida pela sua elegância e charme. Repleto de lojas de luxo, teatros, cafés, a Avenida é um destino muito popular para compras, passeios, eventos comemorativos, como desfiles e celebrações nacionais. É também um importante ponto turístico e símbolo da cultura parisiense. A Avenida Champs-Elysées Eiffel, um dos ícones mais famosos do mundo, localizado em Paris, foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel. Construída para uma exposição universal de 1889, celebrou o centenário da Revolução Francesa. Com 324 metros de altura, foi a estrutura mais alta do mundo na época de sua inauguração. Composta por mais de 18 mil peças de ferro, a torre possui três plataformas de observação, oferecendo vistas espetaculares da cidade. É uma atração turística muito popular, atraindo milhões de visitantes anualmente. Além disso, a torre Eiffel tem um papel importante na cultura francesa e é considerada um símbolo de amor e romance. Eiffel, um dos ícones mais famosos do mundo na cultura francesa e é considerada um símbolo de amor e romance. Eiffel, um dos ícones mais famosos do mundo na cultura francesa e é considerada um símbolo de amor. O Fete de Tuilly é um festival de diversão realizado anualmente no Jardim das Tuilheiras, em Paris. Com a duração durante o verão, o evento é conhecido por suas emocionantes atrações de parque de diversões, jogos, barracas de comida e entretenimento para todas as idades. É uma oportunidade para moradores e turistas desfrutarem dos momentos de alegria e descontração no coração da capital francesa. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que tal se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades? Deixe também o seu like. Obrigado e até o próximo destino! O Fete de Tuilly, um dos ícones mais famosos do mundo na cultura francesa e 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 do mundo na cultura francesa. O Fete de Tuilly, um dos ícones mais famosos do mundo na cultura francesa e do mundo na cultura francesa. O Fete de Tuilly, um dos ícones mais famosos do mundo na cultura francesa e do mundo na cultura francesa e do mundo na cultura francesa e do mundo na cultura francesa.